Bom gente, o tema, nós estamos aqui nessa semana de celebração do aniversário da Yacht Church E a Yacht Church tem um chamado, aliás a igreja de Jesus tem um chamado O nome igreja vem do grego eclesia Eclesia significa chamados para fora Então ainda que nós nos reunamos para ter comunhão, para aprender a palavra de Deus O chamado da igreja não é para as quatro paredes, é para fora Esta é a nossa vocação e o nosso chamado E o tema da mensagem de hoje é o chamado Há um escritor americano muito famoso chamado Mark Twain Ele disse que tem os dois dias mais importantes da nossa vida O primeiro é o do nosso nascimento E o segundo é o dia em que nós descobrimos o porquê O porquê de termos nascido O nosso propósito E eu percebo que nesse mundo ainda tem muita gente Que vive sem entender qual é o seu propósito Qual é o seu chamado Eu vou começar lendo um texto de Efésios, capítulo 1, versos 4 a 6 Que diz o seguinte Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo Para sermos santos e irrepreensíveis perante ele E em amor nos predestinou para ele Para adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo Segundo o beneplasto de sua vontade Para louvor da glória, da sua graça Que ele nos concedeu gratuitamente No amado Se você foi chamado por Cristo E você entregou a sua vida a ele Saiba, meu querido, que Deus tem um chamado muito mais amplo Do que meramente um chamado para a salvação Antes de eu falar propriamente Como nós podemos Reconhecer o nosso chamado E ter uma vida relevante aqui nessa terra Eu queria dizer que o chamado Ele vem de Deus E ele é para Deus Você não escolhe o seu chamado Você não decide o seu chamado Ele vem de Deus E ele é para Deus A segunda coisa que eu quero dizer nesse texto aqui É que esse chamado vem da eternidade O texto fala antes da fundação do mundo Então, ainda que nós vivamos aqui Muitos nasceram no século XX Outros no século XXI O teu chamado, ele é eterno Muito antes de existir o cosmos A palavra aqui na fundação do mundo é cosmos Antes de existir o universo Deus já tinha um chamado E um propósito para a sua vida Então, é muito importante que você o descubra É muito importante que você ande nesse chamado Porque isso vai fazer toda a diferença No impacto que você vai provocar na vida das pessoas A terceira coisa que eu quero falar desse chamado aqui É que o chamado sempre glorifica a Deus Quando você cumpre o seu chamado Você vai trazer louvor e glória para o nome de Deus Foi para isso que Deus nos chamou Deus nos chamou para ser um derrotado Deus nos chamou para ser uma pessoa amarga Deus te chamou para brilhar Para ser luz do mundo E sal da terra Para fazer diferença E quando as pessoas olham a luz de Deus na sua vida Elas vão glorificar o nosso Pai Que está nos céus E por último lugar, eu quero dizer que esse chamado Ele é irrevogável Não tem essa coisa de Deus te dar um chamado E depois ele mudar de ideia A palavra de Deus diz que Deus é imutável Ele não muda, não muda de opinião Não muda de humor E não muda nos seus propósitos E a palavra de Deus diz que os dons E a vocação de Deus São irrevogáveis O chamado de Deus para a tua vida ainda está valendo Olhe para a pessoa do teu lado Diga assim O chamado de Deus para a tua vida ainda está valendo Então hoje, nesse domingo de festa Eu quero dar para vocês aqui Algumas dicas importantes De como descobrir o seu chamado Amém? A primeira dica que eu quero dar para vocês É que o seu chamado Requer a sua descoberta 1 Coríntios 2, 9 a 11 É um texto que eu amo muito Mas a grande maioria das pessoas O usam de maneira errada O texto diz assim Mas como está escrito Nem olhos viram Nem ouvidos ouviram Nem jamais penetrou Em coração humano O que Deus tem preparado Para aqueles que o amam Mas Deus não o revelou Pelo Espírito Porque o Espírito A todas as coisas Perscruta Até mesmo as profundezas As profundezas de Deus Porque qual dos homens Sabe as coisas do homem Se não o seu próprio Espírito Que nele está Assim também As coisas de Deus Ninguém as conhece Se não o Espírito de Deus Esse texto Ele é usado por muita gente De maneira errada Tipo assim Olha Deus tem coisas tão lindas Para você Que nunca entrou No coração do homem Nem nos ouvidos Nem nos olhos Nem nada Como se fosse algo Impossível de ser descoberto Mas o texto Não está dizendo isso O texto está dizendo Que estas coisas De fato Elas estão muito além Da compreensão humana Mas que elas Podem ser descobertas Através Da pessoa do Espírito Porque diz assim Mas Deus não o revelou Pelo Espírito Porque o Espírito A todas as coisas Perscruta Até mesmo As profundezas de Deus Olha que lindo gente Quantos aqui Já são crentes em Jesus Então o Espírito Santo Habita dentro de você Agora O Espírito de Deus Que habita em você Querido Ele sabe tudo de Deus E tudo que ele sabe de Deus Aquilo que o homem Não pode ver Aquilo que o homem Não pode enxergar Nem discernir Deus nos revela Glória a Deus Irmãos Pode aplaudir o Senhor Então a primeira dica É que teu chamado Requer a sua descoberta Deus tem um propósito Para a tua vida Tem um chamado Para você Aí você fala Pastor Mas eu não descobri Não descobriu Porque não perguntou Para a pessoa certa E a pessoa certa É o Espírito Santo Que está dentro de você Amém Se você tiver comunhão Com o Espírito Se você buscar o Espírito Procurar saber Qual é a vontade dele Para a sua vida Você vai descobrir Queridos Eu entrei na faculdade Muito cedo Fui fazer engenharia Civil Era o que os meus pais Queriam que eu fazia Mas eu não me adequava Eu não gostava Achava horroroso Aquilo lá Eu queria ser músico Mas um dia O Espírito Santo Falou para mim Filho Eu não te chamei Nem para ser engenheiro E tampouco Para viver da música Eu te chamei Para ser um pastor Para pregar a minha palavra E quando eu descobri isso Meus irmãos Foi uma coisa Tão extraordinária Porque eu abandonei tudo Eu não fazia A mínima ideia De como seria Eu chamei a Lilian Estava namorando com ela Eu falei Olha Eu sou apaixonado por você Eu quero casar com você Mas eu quero te fazer uma pergunta Você está disposta a ser pobre? Ela falou Por quê? Não Porque pastor é pobre E eu vou ser pastor Ela virou para mim E falou assim Eu estou disposta A casar com você Se vamos ser pobres Ou não Não depende de nós Depende de Deus Mas quando eu entrei No chamado de Deus Para a minha vida Eu tinha tanta paixão Por aquilo E tudo que eu fazia Eu fazia com excelência Era como se fosse A última coisa Da minha vida E Deus Falou para mim O meu chamado Para você É esse E ele prosperou Os meus caminhos A maior prosperidade Que Deus me deu Não foi dinheiro Foram vidas Foi salvação De vidas Foi poder Ser instrumento Para começar Uma igreja Há 32 anos atrás Que hoje Está no mundo inteiro Milhares de vidas Estão sendo impactadas E ainda mais Ainda Porque o chamado De Deus Quando você entra No chamado De Deus Você prospera Onde quer que você esteja Amém Você pode aplaudir o Senhor Esse mesmo Deus Que chama Ele te dá dons Ele te capacita E esses dons E habilidades Que o Espírito Santo Que o Espírito Santo te dá Eles estão diretamente Ligados ao chamado E ao propósito Que Deus tem para você Então quando você Anda no seu chamado E nos dons Que Deus te deu Você vai Arrebentar As cadeias Os muros As portas E Deus ampliará Cada vez mais O seu território Andar no seu chamado E no seu propósito Garante Sucesso A palavra Sucesso É Literalmente Cumprir O chamado E o propósito Então Eu não estou querendo dizer Que O seu sucesso Depende Único e exclusivamente De você Ter sido chamado Por Deus Muito Do seu sucesso Depende do teu trabalho Da sua paixão Do seu foco Da sua disposição De fazer Aquilo que Deus te deu E colocou na sua mão Porém A parte do homem É infinitamente menor Do que o favor A graça O chamado A habilidade E os dons Que Deus nos dá Amém? Então A primeira coisa Que eu quero dizer Para você querido Enquanto Ao seu chamado Aqui na terra É muito importante Você descobrir Qual é o seu chamado Porque quando você Está no seu ambiente Quando você está Agindo naquilo Para o qual Deus te chamou Você vai voar alto E não vai ser impedido Pelas circunstâncias A segunda dica Que eu quero Dizer para vocês Quanto ao chamado É que o seu chamado Requer a sua coragem Jeremias 1, 7 e 8 Diz assim Mas o Senhor Me disse Não digas Não passo De uma criança Porque a todos A quem eu te enviar Irás E tudo quanto Eu te mandar Falarás Não temas Diante deles Porque eu sou contigo Para te livrar Diz o Senhor Olha que coisa Tremenda gente Jeremias Quando foi chamado Por Deus Afinou Amarelou Falou Deus não Isso é muito grande Para mim Eu não vou ser capaz E Deus falou Peraí negativo Não vem com essa conversa não Porque tudo Que eu te mandar Falar Você vai falar Não se olhe Não olhe para você Mesmo como uma criança Para todos Que eu te enviar Você vai E tudo que eu te mandar Falar Você vai falar Não temas Diante deles Olha Quando Deus Te chama Ele te promete Uma coisa Eu sou contigo Para te livrar Diz o Senhor E é incrível Porque Jeremias Gente Foi aquele profeta Que profetizou O caos Ele profetizou A vinda Dos babilônios Ele profetizou Que Israel Estava em pecado E ia ser levada Cativa Para o cativeiro Então Camarada Não foi simples Viver debaixo Dessa Dessa mensagem Ele foi jogado No poço Ele foi preso Ele enfrentou Uma série de coisas Mas quando vieram Os babilônios Que levaram Todo mundo Nabucodonosor Já sabia De Jeremias Então Ele deu honra Para Jeremias Ele soltou Jeremias Falou Você é livre Para ir Para onde Você quiser Deus cumpriu A sua palavra E o livrou Então meu querido Então meu querido Quando você descobre O teu chamado Você tem que ter coragem Para cumpri-lo Porque o chamado De Deus Não é um chamado Que vai Te eximir De problemas De lutas De percalços De momentos difíceis Não Há montes e vales Mas a promessa De Deus É que aquele Que cumpre O seu chamado Deus vai Livrá-lo E vai ser com ele Amém Deus é contigo Meu querido Quando você entra No caminho de Deus O caminho de Deus É reto E Ele vai te levar Para a vitória Você vai pisar Na cabeça Dos seus inimigos Em nome de Jesus Então Eu quero Que você saiba De algo Você foi chamado Para impactar O seu tempo Deus quer Que você tenha Influência No seu tempo Jeremias foi chamado Para aquela geração Você foi chamado Para a sua O seu chamado Portanto É para essa geração Não é para a próxima Tudo bem É verdade Que muitos de nós Temos uma vida Que continua Impactar Mesmo depois Que Deus nos leva Mas o tempo Que você tem Para cumprir O seu chamado É agora É nesse momento Tem muita gente Correndo atrás De felicidade Eu quero ser feliz Ai se Deus Me der Aquela mulher Amada Eu vou ser feliz Balela Não vai ser A tua felicidade Não está No encontro De uma pessoa Ou no sucesso Financeiro Ou em uma carreira A tua felicidade Está no fato De você Está no centro Da vontade de Deus E cumprir o seu chamado Amém irmãos Glória a Deus Você pode aplaudir o Senhor Quando você descobre o seu chamado E você tem coragem De seguir por ele Você fica feliz Domingo Domingo é o meu dia É o meu dia predileto É o dia que eu venho A igreja É o dia que eu vou Entregar o recado De Deus Mas hoje Todos os dias Eu faço vídeos Eu falo com pessoas A Lilian fala Mas que que é isso Que gás é esse Eu falo Lilian Foi para isso Que Deus me chamou Quando eu Fui chamado Para o Senhor Eu tive que ter coragem De abrir mão De uma carreira Que aparentemente Era uma carreira Muito mais rentável Do que Ser um pastor Mas eu não tinha Como viver Sem fazer o propósito De Deus Na minha vida E claro Passei por dificuldades A igreja no começo Não tinha dinheiro Para pagar O salário era pequeno Era duro Mas a gente Era feliz Mas como Tudo na vida Quando você Cumpre A vontade De Deus O meu Deus Segundo a sua riqueza E glória Vos suprirá Todas as suas necessidades Amém Então Deus fala para Jeremias Não duvide Do seu chamado Deus fala para Jeremias Não temas Querido Se Deus te chamou Vá por esse caminho Não tenha medo De seguir Não olhe para trás Porque eu tenho certeza Que Deus Vai ser fiel Como ele sempre foi A terceira dica Que eu quero dar Para vocês É que o seu chamado Requer a sua obediência Então primeiro Diga assim Descoberta Segundo Diga assim Coragem Terceiro Diga assim Obediência Vou até beber Uma aguinha aqui Para começar Deuteronômio 28 Versos 1 a 6 Deus está falando Com o povo chamado O povo de Israel Aí ele diz assim Se atentamente Se atentamente Ouvires a voz Na cidade Bendito serás No campo Bendito O fruto Do teu ventre E o fruto Da tua terra O fruto Dos teus animais E as crias Das tuas vacas E as tuas ovelhas Bendito O teu cesto E a tua maçadeira Bendito serás Ao entrares E bendito serás Ao saíres Glória a Deus Irmãos Isso é uma promessa Do Deus Altíssimo Agora qual é a condição Aqui que Deus dá Obediência Se você ouvir a voz A voz de Deus hoje 99% das vezes É pela palavra Então tem gente Que fala Por que minha vida Não dá certo Eu pergunto Você está obedecendo A Bíblia Não em tudo Então está bom Essa área Que você não está obedecendo É a área Que está retendo A tua bênção Se tiveres o cuidado De guardar Os seus mandamentos Também isso é uma É um sinônimo De obediência Se você fizer isso Deus vai te exaltar Diante das nações Da terra E as bênçãos Você não vai correr Atrás de bênção nenhuma São as bênçãos Que vão correr Atrás de você E aí o que que diz Serás bendito Na cidade E no campo Não importa se a sua atividade É agrícola Se é industrial Se é na mídia social Não importa Se ouvires Virão todas sobre ti E te alcançarão Essas bênçãos Serás bendito Na cidade E no campo O fruto do teu ventre E o fruto da tua terra Olha Até para descendência Fruto do ventre Fala de descendência Fruto da terra Fala de resultado De trabalho E a gente sabe Que Deus cumpriu isso Jacó Quando esteve trabalhando Em Padam Aram Com seu tio Labão Quando ele cumpriu Os 14 anos De trabalho Pelas duas esposas Ele começou a trabalhar Para si E tudo que ele fazia Ele prosperava Mais do que os outros Isaac também Quando esteve em Gerar Na terra dos filisteus Ele produzia 100 por uns Os outros ficaram Com inveja Meu querido Você não quer ter um Deus Todo poderoso Do teu lado Favorecendo a tua vida Então ande por obediência Porque a obediência Agrada a Deus Amém? Aplauda o Senhor Diga eu creio Quando ele fala Bendito o teu cesto E a tua amassadeira Ele está falando Bendito os instrumentos Do teu trabalho Aquilo Onde você vai Armazenar Onde você vai Operacionalizar O teu trabalho Deus está dizendo Bendito serás Ao entrares E bendito ao saíres Seja Você não vai começar bem E morrer na praia Você vai começar Sendo visto E as pessoas vão Bendizer o teu Deus Pela sua vida E no final Vai dar tudo certo Porque o seu Deus Aquele que te chamou Aquele que te dotou De dons E habilidades E unção Ele garantirá Que a tua vida Seja marcada Por uma vida De sucesso As pessoas Se inspirarão Na tua vida Amém? Mas isso Tudo Depende de uma palavrinha Bem pequena Obediência Graças a Deus Que Deus Ele não nos risca Quando nós erramos Mas queridos Ainda que Deus Seja longânimo Não trate Daquilo Que é a sua Desobediência Como se fosse algo De menor importância Deus quer que você Se conserte Que volte Para o caminho Eu gosto muito De estudar As línguas Originais A palavra Arrependimento No grego Metanoia Significa Mudar de mente Mas eu prefiro A palavra Do Velho Testamento Do hebraico Que é Teshuvá Que significa De novo Ou voltar Para a lei Por que? Porque metanoia Mudança de mente O indivíduo Se ele por exemplo É cristão E ele virar um esotérico Ele fez uma metanoia Agora A palavra Do Velho Testamento Para arrependimento É Voltar Para o caminho Da Torá Da lei Então querido O que Deus está dizendo Para mim E para você A dica Para uma vida De sucesso Dentro do seu chamado É voltar Para a palavra de Deus O mundo está dizendo Que a Bíblia Precisa de releitura Não Quem precisa de releitura É o mundo E Jesus disse Passarão os céus e a terra Mas as minhas palavras Não passarão Você pode ter certeza De uma coisa Você pode ter certeza De uma coisa Quem anda Na palavra de Deus Você não pode analisar A vida desse indivíduo Por uma fotografia Você deve analisar Como um filme Porque o indivíduo Passa por lutas Pode ter quedas Mas se ele está Voltando para a palavra O final da história Será melhor Do que o começo Bendito serás Ao entrares E bendito serás Ao saíres Talvez você esteja Vivendo um momento difícil E você está questionando Será que eu estou Na vontade de Deus Querido O Espírito Santo Habita em você Dobre o teu joelho Procure o Senhor Fale com Ele E Ele vai te revelar O seu propósito E o Espírito Santo É o primeiro A te convencer Do pecado Da justiça E do juízo Amém? Existem pessoas Que negociam A palavra de Deus Que por conta De algo De um benefício Financeiro De ser aceito Na sociedade De ter aí Uma relevância Momentânea Abrem mão Daquilo que é fundamental Essas pessoas Podem até ter Algum sucesso Aqui na terra Mas o sucesso Verdadeiro Que é aquele Que é eterno Que é perene Somente aquele Que anda No seu chamado E a última dica Que eu quero dar Para vocês É que o seu Chamado Requer Perseverança Vamos lembrar Gente Dos quatro pontos Digo O seu chamado Requer Sua descoberta O seu chamado Requer Coragem O seu chamado Requer Como Obediência O seu chamado Requer Perseverança Hebreus 11 De 35 a 38 Diz assim Mulheres Receberam Pela ressurreição Os seus mortos Alguns Foram torturados Não aceitando O seu resgate Para obterem Superior Ressurreição Outros Por sua vez Passaram pela prova Descárnios E açoites Sim Até de algemas E prisões Foram apedrejados Provados Cerrados Pelo meio Mortos Ao fio da espada Andaram Peregrinos Vestidos De peles De ovelhas E de cabras Necessitados Afligidos Maltratados Homens Dos quais O mundo Não era digno Errantes Pelos desertos Pelos montes Pelas covas Pelos antros Da terra Eu quero te dizer Meu querido Que A verdadeira recompensa Vem sempre de Deus Hoje Nós temos uma teologia Muito errada Essa teologia Da prosperidade Que ela mostra Um lado da verdade Mas omite E sonega o outro Porque muitas vezes O indivíduo Que tem um chamado De Deus Ele sofre Ele passa Por dificuldades Existem pessoas Agora Que por causa Do nome de Jesus Estão morrendo Do outro lado do mundo E tem gente Que não quer Quando se fala De negacionismo Esse é o verdadeiro Negacionismo O indivíduo Que ele quer Só o que? Só que é a bênção E aí Quando recebe Essa mensagem Equivocada E começa A enfrentar As lutas Fala Bom Não me contaram isso Então Eu não quero mais E vão de volta Para o mundo Jesus falou sobre isso Na parábola Do semeador Daquele indivíduo Que começou bem Gostou da palavra Mas vieram As perseguições E os espinhos Da vida Sufocaram E a semente Morreu Então deixa eu lhe dizer Uma coisa Hebreus 11 Quando fala Da galeria Dos heróis Da fé Fala de pessoas Que perseveraram Até o fim Alguns Receberam Os seus Pela ressurreição O que significa isso? Que os filhos Morreram E Jesus Ressuscitou Quantos aqui Querem experimentar Uma coisa dessa? Eu prefiro Que ele não morra Na arte de ninguém Mas eu gostaria De experimentar Uma ressurreição Assim O que eu quero dizer Gente É que a Bíblia fala Que as vezes O seu chamado E as vezes O sucesso Do seu chamado Não é o aplauso Dos homens Mas é o aplauso Do Deus eterno Alguns foram torturados Alguns foram torturados Outros receberam Escárnio E açoites Hoje o evangelho Está cada vez mais Se tornando Politicamente incorreto E tem gente Que literalmente Que não quer mais Viver o evangelho Pleno Por quê? Porque Ah, eu vou ser Politicamente incorreto Eu não vou falar Sobre isso Outros Receberam Algemas Prisões Mas a Bíblia diz assim Pessoas Dos quais O mundo Não era digno Eu não sei Qual que é o seu chamado Deus sabe O meu chamado Eu sei Mas eu tenho dito Para Deus Senhor Eu vivo No mundo ocidental Num país Livre Para se pregar O evangelho O Senhor tem me abençoado Demais Em todos os sentidos Ajuda-me a ser digno Se não For digno De morrer Pela minha fé Que eu seja digno De viver por ela Que eu seja digno De viver a vida Que o Senhor tem Para mim Então eu quero dizer Isso para você Querido A recompensa dos homens O glamour É passageira Existem muitos Artistas Famosos Que tiram a vida Drogados Pessoas Que tem Tudo que o mundo Dá E permanecem vazios Mas aquele Que tem o Senhor Dentro de si Aquele que tem O Espírito de Deus Dentro de si Falando para ele Olha Você está andando No meu caminho Parabéns Continua assim Vai firme Porque eu sou contigo Estes são Verdadeiramente Feliz e bem sucedidos Porque além de tudo Irmãos A recompensa Desse mundo É passageira Mas na eternidade Nós andaremos Nas ruas de ouro E a marca Do nome de Jesus Estará sobre nós Sobre cada um de nós Então fica firme Meu querido Fica perseverando Se você está enfrentando Lutas Lutas financeiras Lutas na alma Se você está sendo Perseguido Por ter a sua fé Glorifique a Deus Jesus diz Exultai Erguei a vossa Cabeça para o alto Porque está próxima A vossa redenção Amém Deus quer levantar Uma igreja Relevante Forte Que avança Que ama a Jesus E que vive Para a glória dele Nós não podemos Rejeitar aquilo Que Deus nos dá Se Deus tem colocado Riquezas Dons Oportunidades Na sua mão Use-as Para a glória dele Mas não faça disso Um fim Faça disso Só um instrumento O fim Não pode ser isso Mas se Deus Permitir Que você passe Por circunstâncias Onde nada disso Esteja à sua disposição Ainda assim Você pode vencer O diabo Resistir As lutas Perseverar Até o fim E glorificar a Deus No seu chamado Eu quero concluir Essa palavra Dizendo que Deus Tem uma vocação Para todos nós Que somos Do Senhor Você já descobriu A sua? Feche seus olhos A primeira vocação E a mais importante É aquela que o Senhor nos chama Para sermos seus filhos Diz a palavra de Deus Todos que o receberam Dê-lhes o poder De serem feitos Filhos de Deus A saber os que creem No seu nome Então meu querido Você que está me vendo Hoje pela internet E você que está me vendo Aqui também Nesta igreja O primeiro chamado É Vinde a mim Todos vocês Que estão cansados E abatidos E eu vos aliviarei Tomai Do meu jugo Que é leve E suave E aprendei de mim Que sou manso E humilde De coração E achareis descansos Para as vossas almas Talvez você esteja aqui E nunca tenha Tido um encontro Com Jesus Eu me lembro Da noite Que ele me chamou Eu era um jovem De 19 anos Cheio de dor Na alma De rancor De ódio E o chamado dele Mudou a minha vida Quando muitos achavam Que eu ia ser um bandido Um desajustado O Senhor fez de mim Primeiro o seu filho Depois um Ganhador de almas E eu estou aqui hoje Para dizer que não importa Qual tenha sido o seu passado Porque Deus pode mudar O seu futuro E o seu presente Não importa o número De pecados De erros Que você tenha tido Ou ainda tenha hoje Porque Jesus morreu Por todos eles Mas a escolha De dizer Eu aceito O teu chamado Vem De você Só você Pode decidir E dizer sim Então você Quando eu fizer Esse convite Você que está aí Na internet Você vai dizer sim Para Jesus Coloque o seu celular Aí nesse QR Code Para que nós Possamos orar Pela sua vida Mas se você Que está aqui hoje Também querido Não tem certeza Que você tenha tido Esse encontro pessoal Com ele E não saia daqui Sem fazer Essa entrega hoje E eu quero orar Por você Tanto que está aí Pela internet Quanto aqui Eu pediria Que você Que quer entregar O seu futuro O seu passado E o seu presente A Jesus E aceitar O seu chamado De salvação Quero que você Levante a sua mão Onde você estiver Eu vou pedir Que a igreja Fique com os olhos fechados Mas abra um pouco A luz Para que eu possa Enxergar aqui Os diáconos Me ajudem Há alguém Que queira fazer Essa oração Hoje Levança Graças a Deus Aqui Por essa vida Há mais alguém Aqui Desse lado Fique com a mão Levantada Graças a Deus Aqui Graças a Deus Ali também Graças a Deus Aqui também Eu peço Para você Ficar de pé Você que está Entregando a sua vida Ao Jesus Por favor Por favor Fique de pé Eu vou orar com vocês Você que está aí Na internet Também Fazendo essa entrega Põe a mão No coração E ore comigo assim Senhor Jesus Eu ouvi o teu E o meu salvador Para a honra e glória Amado O Senhor Tem para a tua vida Também Uma vida inteira De cumprir propósitos Para ter uma vida Relevante Creia nisso Você que está me vendo Pela internet Também A tua vida A tua vida vai mudar A minha vida mudou Eu não tinha nem sonho Do que Deus Ia fazer comigo No ano da pandemia Eu já estava Pensando em aposentadoria Gente Falei Vou trabalhar Mais dez anos Depois vou aposentar Vou passar Para o meu genro Para a minha filha A condição da igreja E quando Aparentemente Eu não podia mais Pregar para cá Deus falou Você vai ver A multidão De pessoas Que eu vou trazer Para que você pastoreie E hoje Quando eu prego Gente Me perdoem Os que estão aqui Eu não consigo pensar Só em vocês Eu estou pensando Nos milhões Que estão lá fora Então saiba Que o nosso Deus É um Deus extraordinário E até mesmo Aqueles que já estão Chegando aí Na terceira idade Se você está vivo Deus ainda tem um propósito Para você Não acabou Porque crente Não aposenta Meu irmão Crente Ele trabalha Na obra de Deus Até ser promovido Para a glória Amém Então não importa Qual seja A tua frente De batalha Deus tem para você Deus tem para você Luz Para que o mundo Através de você Veja Jesus E Ele quer te abençoar Abrir caminhos Abrir portas E Ele promete Que Ele estará com você Todos os dias Até a consumação dos séculos Glória a Deus Você pode dar um salva De palmas para o Senhor Aplausos 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 Obrigado.